Música Você sabe que eu te quero, confia em mim Por favor, eu te peço, não me desempare Como teu amor, eu juro, nunca vi Contigo eu sinto diferente, baby Você nunca mentes pra mim Please listen to me Todo mundo sabe que você me pertence Relaxa de mim Não afasta, você é íntima Adoro teu sorriso, fecha teu ouvido Temos amigos, não esqueça que temos inimigos Não tem medo, comigo fique protegido Música Eu te amo, meu amigo Eu te amo, meu amigo É o meu fim de fundo Eu te tenho que ser do lado de mim Sentimentos de fundo Nesse sombra, vou ficar com mim Tenho a começar E a bolsa canter nela Tenho a começar E a bolsa canter nela Beleza quem tá flipa, simbola momento nunca tá pôr de rima A boca tá completa beijinho na minha boca, merci Sabo em manhã comi na tuba, a sagu fala minha dama não me desempare Tudo que misto na dança tem prioridade Misto um amor que nunca me abandonou, a bonha bebe na casal Tudo começo na patadão, gobi que tá flaca, ele é tudo nebi E a boca minha alma nunca acabou desafiando É mulata indiana, bosta na minha bebe na levote na india Só cobo, juro que a minha bolha tem fama Enemina persegui, é me sepa na dana Esqueci de como amigo, bocuta rima A boquinha única Ele me sas une, cêne peule Eu já fiz de tudo Já te tem que ser do lado de mim Sentimentos de fundo Nesse samba vou ficar comê Minha condição E a bolsa contenele Minha condição E a bolsa contenele Baby, nós me dizem para eu precisar de ti Eu juro comi teu amor e nunca vi Eu quero que saiba que te quero Com todo teu amor verdadeiro Com todo teu amor verdadeiro Com todo teu amor verdadeiro Eu já fiz de tudo Já te tem que ser do lado de mim Sentimentos de fundo E se sabe o papo fica comigo Minha tudo sai Yabo só contendo ali Minha tudo sai Yabo só contendo ali, baby Kill Salaman Amaduril forte Puto cop Yeah Yabo só contendo ali, baby Mid-X-Pro